O que você queria? Você não queria? Abrir ele? Abrir ele todo aí. Vai, calma. Abre ele todo aí. Vai, calma. Abre ele todo aí. Abre ele todo aí. Vai, calma. Mente a mão no cunho aí. Mente a mão no cunho aí. Vai, mete a mão no cunho aí. É que você faz o melhor. Aí, ó, ó, ó. Vai. Vai. Aí já era, filho. Aí já era. Vou pegar! Eu vou pegar! Acabou! O que é feito? Eu vou pegar! Acabou! 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 Amém. 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 Amém.